Vai malandrar, é tá louca, eu tô brincando com o bumbum Vai malandrar, é tá louca, eu tô brincando com o bumbum Tá pedindo, se prepara, eu vou dançar, presta atenção Ah, 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 cê aguenta, se eu te olhar, descer, que calma até o chão Desce rebola gostoso, entendo me olhando, eu te pego de jeito Só começar embrazando contigo, é taca, 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 taca Desce rebola gostoso, entendo te olhando, eu te pego de jeito Só começar embrazando contigo, é taca, 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 taca Não vou mais parar, cê vai aguentar Não vou mais parar, cê vai aguentar Vai malandrar, é tá louca, eu tô brincando com o bumbum Vai malandrar, é tá louca, eu tô brincando com o bumbum Douco, não tô bilmiyorum Douco, não tô bilmiyorum